O que é isso? Vem, vou tomar um banho. Vem comigo, Sandra? Não, eu acabei de tomar. Por favor, fique à distância. Ela é bem independente, não é? É. E o meu trabalho é vigiado. Você parece gostar do que faz. Como dizem, quanto mais você trabalha, melhor se sente. Qual é? Isso não é excitante. Eu prefiro ser do High Society. Então você e a senhora Largo são boas amigas? Sou sua melhor amiga. Nós dividimos tudo. Fale-me sobre o marido dela. Roberto? Ele importa frutos. Adoro frutos. Sabe, algumas pessoas só as comem no café da manhã ou na sobremesa. Eu as como toda hora. Não, não. Fale-me. 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 Nãe! O que é o moço? Ele está fora de forma. Eva, não sei se... Venha aqui. Olhe para mim, Eva. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Agora está tudo bem. Ele a machucou? Fez alguma coisa? Não sei. Ele me pegou de surpresa. Tudo bem. Tudo bem. Ele estava com o capuz. Aquela coisa horrível. Tudo bem. Tudo bem. Calma. Tudo bem. Eva, o que aconteceu? Eu ouvi os gritos. O que aconteceu? Estou bem. Eu só... Ele machucou você. Estou bem. Ele machucou você. O que aconteceu, Eva? Não sei direito. Acho que ele queria me sequerrar. Eva, vista-se que eu vou te levar para casa. Sr. Davis, eu quero lhe agradecer. Só fiz o meu trabalho. É, eu sei. Tom. Não é necessário. Pegue aqui. Você mereceu. É um bônus. Você me deu uma descrição, mas... O que mais? Eu já falei tudo. Falou tudo? Só isso? Mais nada? Tem uma coisa, Vim. O quê? O homem que me atacou... tinha uma cicatriz no braço. Você viu isso? Não deu tempo. Nada. Mais alguma coisa? Não, mais nada. Nada. Um homem com uma cicatriz. Acho que posso começar por aí. Ah, sim. Eu já posso começar a procurar e... Não, não. Eu faço isso. Eva, se despeça do Sr. Davis. O Sr. Davis. O Sr. Davis. O Jack. Agora eu tenho certeza... de que você vai cuidar de mim. Obrigada novamente. Pode ir. Não preciso de você hoje. Só amanhã, bem cedo. Davis, preste atenção. Eva é a minha aquisição mais preciosa.